Pedir um cartão de crédito e te mandaram de débito? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O Fórego Responde já está no ar para tirar todas as suas dúvidas. A participação especial de hoje é da Juliana do interior de São Paulo. Bora esclarecer as dúvidas dela? Olá pessoal da Fórego, tudo bem? Meu nome é Juliana Dalmazo, sou de Presidente Penses Law, interior de São Paulo. Eu fiz a solicitação de um cartão de crédito, porém eu recebi só a função de débito. Vocês poderiam me esclarecer o porquê? Juliana, obrigada por ter mandado a sua dúvida, mas é bom esclarecer que isso é muito mais comum do que você imagina, principalmente quando a gente fala de banco digital. Isso acontece porque os bancos digitais pedem para que antes de você ter o cartão de crédito em mãos, abra uma conta digital e geralmente ela é livre de tarifas. Assim que a conta é aberta, você recebe o cartão de débito para fazer a movimentação dessa conta. Em alguns casos, na hora da abertura da conta, o banco já faz uma análise de crédito e dependendo do que ele considerar, ele vai liberar o cartão de crédito ou não. Em outros casos, para ter o cartão é preciso aguardar a conta ficar aberta e somente depois disso ir até o app, o celular, e fazer a solicitação do cartão no modo crédito. Mas se não conseguir o cartão de crédito logo na primeira tentativa, não desanime. Movimente sua conta e crie uma boa relação com o banco que em breve uma nova análise automática será feita. Quem sabe dessa vez o cartão de crédito não será liberado. O grande problema é que a falta de informação pode levar as pessoas a desistirem de algumas solicitações, mas ainda bem que a Juliana enviou esse vídeo com a dúvida dela e que representa a dúvida de muita gente. É isso aí, pessoal. Vocês gostaram? Semana que vem tem mais. Ah, se você curtiu esse vídeo, envie para um amigo que pode ter a mesma dúvida. Tire mais dúvidas no próximo Foregon Responde. Tchau!